Rapaziada, acabei de receber aqui, ó, o Mechanic K500, esse tecladinho aqui custa R$109, cara, olha isso, 60%, 61 teclas, olha isso, que tecladinho bem acabado, cara, olha a construção desse teclado, levinho, cara, um teclado bem levinho, e eu paguei R$109 dele lá no AliExpress. Lembrando, se você gostar do review desse carinha aqui, eu vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo, tá bom? E vamos começar falando um pouquinho sobre a construção desse teclado, olha isso, ó, eu achei ele um pouquinho maleável, não sei se dá pra vocês verem aí, ó, um pouquinho maleável, mas por ser um tecladinho bem leve, cara, até que ele tenha uma certa resistência, né? Aqui, ó, bem levinho a construção dele, é bem acabadinho, ó, vou falar pra o Lohan mostrar pra vocês aqui, ó, não tem rebarba, ele tem um perfilzinho mais alto, dá pra você ver o switch por baixo, que eu acho bem legal nesses teclados, e aquele acabamento diferenciado, né, ó, meio laranjinha aqui no ESC, no Backspace, cinza algumas teclas, o que é bem bonito. Pessoal, tem uma construção bem legal o teclado, lembrando pra vocês que é um teclado 60%, tá? Ideal pra quem gosta de jogar, porque olha na minha mesa, ó, ele não ocupa espaço nenhum, olha o espaço que fica sobrando aqui, olha o meu mouse, olha o tamanho do tecladinho. Então, pra quem gosta de jogar meio de lado, assim, ó, ele encaixa perfeitamente. Bom, pessoal, já ia me esquecendo de falar um pouquinho dos acessórios que acompanham esse teclado aqui, ó, o que é legal desse teclado, que nesse preço ele já acompanha esses dois suitezinhos aqui, ó, head, estão aqui na minha mão, ó, sobressalentes, um removedorzinho aqui, ó, de suíte metálico, tá? E o removedorzinho de keycaps, ó, olha que legal, esse removedor é bem legal porque ele é de plástico, ele não risca a sua tecla. Deixa eu fazer um teste aqui, ó, pra ver se ele remove fácil, ó, tranquilo pra retirar a tecla, bem suave. Bom, pessoal, queria falar pra vocês sobre a construção, lembrando que eu falei pra vocês, é um teclado construído em plástico ABS, tá? A entradinha USB tá aqui na lateral dele e deixa eu ligar ele aqui pra vocês, ó, pra ver um pouquinho como que ele fica ligadinho. Vamos ligar aqui, ó, cabinho L, lateral, tá? Aí, liguei, já acendeu, ele já tá funcionando. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre as keycaps e os suítes desse teclado. Lembrando que as keycaps são em double injection, tá aqui, ó, ele tem uma camada dupla de plástico e ele também tem aqui, ó, um translúcido. Dá pra você ver aqui, ó, vou mostrar pro Lohan, ó, as teclas, elas são transparentes, ó, então dá pra você ver sobre a tecla, tá vendo? Então, isso quer dizer que ela tem uma camada aqui translúcida e uma outra camadinha de impressão na tecla, tá? Então, assim, com o tempo, eu acredito que isso aqui vai acabar não descascando, dá pra você usar por muito tempo. Bom, pessoal, outro detalhe importante sobre os suítes desse teclado é que eles são modelinho ruano, tá? Diferente do que tem aí no mercado que usa suíte ou temo, esse daqui tem um suítezinho ruano e tá disponível na cor red, tem o brown e tem o blue também. O que muda é o tipo de barulho e o tipo de pressão da tecla. Eu, pessoalmente, gosto muito da teclinha red, ó, que tem esse barulhinho mais seco, tá? E o nível de pressão é um pouquinho diferente do suíte blue. Mas o que eu falei pra vocês, ele tem uma qualidade superior ao tecladinho ou temo e nesse preço vale muito a pena investir nesse tecladinho aqui. Bom, é como eu tinha dito pra vocês, esse tecladinho aqui já é hot swap, ou seja, você tira o suíte e substitui a hora que você quiser. Dá pra você pôr um suíte ou temo, dá pra você pôr um suíte da aqua aqui, ó. Deixa eu tentar tirar um pra vocês verem aqui. Acho que a posição nesse modelinho é mais fácil de tirar assim, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui, vamos lá. Aí, ó, saiu, ó. Você tem que exercer uma certa pressãozinha nele, mas ele sai assim bem tranquilo, tá? Um detalhe que ele tem, ó, a iluminação dele tá na parte superior, então na hora de comprar um outro suíte você precisa ficar atento a esse detalhe, tá? Mas assim, é bem tranquilo de você tirar, trocar e substituir o suíte. Na hora de conectar novamente, você olha aqui a parte metálica pra baixo, vem aqui, clicou, ó. Seu suíte tá instaladinho de novo e já tá funcionando. Bom, pessoal, e pra quem quer saber como que funciona pra utilizar um tecladinho 60%, é bem simples, mas é claro que é ideal pra quem joga, tá? Se for pra usar no seu dia a dia, no home office ou no trabalho, eu não recomendo esse tipo de teclado. Pra você utilizar é simples, você aperta a tecla função aqui, ó, e a tecla correspondente, por exemplo, função e o F1, tá vendo? Função e F2, função F3, ele vai sempre acessar o menu secundário. Se você quiser usar setinha, porque aqui não tem a seta na lateral, você tem que apertar função e a tecla W. Pra baixo, função e S, função e A, função e D e assim por diante. É o único jeito de você acessar as teclas secundárias desse teclado e ter acesso a todas as funções do seu tecladinho 60%. Bom, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês agora o barulho desse tecladinho com o suítezinho red. Deixa eu mostrar pra vocês, lembrando que esse tecladinho aqui já é lubado, tá? Ele tem o lub aqui no barra de espaço, no backspace, mas eu vou mostrar pra vocês o barulhinho, pra vocês perceberem como que ele fica funcionando. Bom, pessoal, o que vocês queriam ver aqui é o RGB e olha que lindo que fica esse tecladinho ligado. Lembrando que as funções dele são sempre reguladas através da tecla FN, tá? Então você vai apertar a tecla FN e o M aqui, ó, você vai mudar os modos, tá? Pra você ligar, desligar, o tipo de onda, a velocidade também, sempre através da teclinha função, tá? Ó, aqui eu vou aumentar, ó, até o nível 4 de intensidade, dá pra você mudar por aqui. 1, 2, 3, 4, tá aqui o mais forte, tá? E aqui no Alt você muda o tipo do efeito, ó, olha que lindo esse, cara, muito bonito, né, ó? Nossa, esse aqui é bem desesperador. Esse aqui é um RGBzinho e aqui, ó, na teclinha, na setinha lateral, é a velocidade, tá vendo? Ó, ficou mais lento, são 4 níveis de intensidade. Bom, pessoal, e pra você que tá pensando em deixar o seu setup com uma única cor, aqui tá em roxo, você quer deixar com outra cor? Você aperta a função, a barra de espaço e escolhe a cor. Eu vou deixar amarelo, ó, eu aperto aqui, mudou pra amarelo. Barra de espaço, vou deixar verde, ó, escolho a tecla que eu quero, ó, mudei pro verde. Quero mudar pro efeito de novo, vou apertando as teclas aqui, ó, e deixo no meu RGB. Então assim, é bem fácil de controlar as cores, bem fácil de acessar os menus aqui pra mudar o seu RGB. Eu, pessoalmente, gosto de deixar ele no modo desligado, que seria esse aqui, ó. Então fica bem mais bonito no setup, não fica esse monte de luz acesa e deixa o setup bem mais quente. Bom, pessoal, o que não podia faltar é o teste no bavazinho e posso falar pra vocês? Cara, ele é muito confortável pra jogar. O espaço na minha mesa aqui ficou muito bom, tá sobrando muito espaço. O que é legal pra quem joga FPS, pra ter espaço no mouse na hora de jogar, né? Você consegue jogar tendo muito mais espaço. Outra coisa legal é que pelo fato de ele ser 60%, as teclas que você usa normalmente são as teclas de jogo, então não vai te atrapalhar em nada. É claro que se você for usar pra digitação, aí sim, ele não é um teclado adequado. O legal é que ele também já tem anti-ghost, tá? E a tecla de switch red também é muito confortável. Tem o barulhinho, ó, mas não é aquele barulho forte como o switch blue. Também o switch blue é legal pra jogar, tem gente que gosta por causa do seu conforto de tecla, pelo tipo de tecla de jogo, mas eu acho bem legal o switchzinho red. Por R$109, vale demais a pena investir nesse tecladinho aqui. Lembrando que eu tô deixando pra vocês o link dele na descrição do vídeo. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Valeu e até o próximo vídeo. Falou!